DJ Vitor Tchau, obrigado, forte abraço Hoje é reboada com as danadas do outro lado Nós tá pesado, mas tá ligado Quem não é de verdade é melhor nem colar do lado Tchau, obrigado, forte abraço Hoje é reboada com as danadas do outro lado Nós tá pesado, mas tá ligado Quem não é de verdade é melhor nem colar do lado Vou jogar bala nesse copo pra ver cê brisar Cê posta estratos com meu copo dentro da velar A vida é festa e nessa festa a trupe que não cai Então cê posta nada, nada que tá aqui com o pai Que tem peitão de silicone e trabalha no cone Que tem iPhone e bunda grande, mas nós tem a Porsche Que ela se impressiona em o Pix, quanto quer seu preço Pra mim te ver toda pelada, eu chupando seu peito E nós só gosta das malandras, das cretinas descarada Das que nega amor, mas não nega a revoada Das que não se apega, as que não vale nada Off pro amor e tá foda transada Fique empresário, revolucionário, contando pacote Bigode tá chato, oh, e a morena gata da norte colou no sapato Hoje eu vou que votar no toque, mas no disparato Então cê liga, convoca as bandida Avisa que hoje é bololô lá com o gordinho mesmo a fita Avisa, apita, faz o que você quiser bandida Hoje cê toma doce, perde a vergonha, calcinha Calmou amor, pausou, chegou Reclames do plim-plim, era, pensou que era carro Quando eu falei para ti, se fudeu chegou e cê não quis ir E agora a caravana tá à vontade e nós vamos partir Tchau, obrigado, forte abraço Hoje é reboada, quase danada do outro lado Nós tá pesado, mas tá ligado Quem não é de verdade é melhor nem colar do lado Tchau, obrigado, forte abraço Hoje é reboada, quase danada do outro lado Nós tá pesado, mas tá ligado Quem não é de verdade é melhor nem colar do lado Fuma no ice, toma no gin Bandido em altas contagens, só quer sorrir Admina na paisagem de Paraty Na vida só tô de passagem, quero curtir 45 gol, estrala, festa à beira de praia Vou de squaried, calente e espelhada O nosso time é nata, badia nota a placa Meus parceiros contou, forte naquela agência bancária Só bandido inteligente, que conta muito, que goza muito Nas primas de luxo, babi com sujo Eu sou chato, pra ela sou chucro Sem simpatia, nós não tá maduro Independente do momento, nós leva no pé da letra Sorriso no rosto e uma poxa na beira Revoada de tchutchuco, chup não faz careta Bota dessa porra, ama safadeza Veja a Sampo, Paraty, Jet ou Jet, Esqui na brisa do green Ela senta e diz que não vai parar de tomar gin Senta e diz que ama a revoada do gordinho Então abre espaço, abre Que quem tá brotando é o Drake Que já andou muito de raio e hoje toca Tiger E pra quem disse que pra mim já era tarde Avisa que a fé venceu e é Deus quem é dono do time Pra puta nós tem coração tão gelado Que ela fala que ainda morro de hipotermia Pra falso tem o pensamento tão fechado Que ele não arruma diálogo e nem parceria Pra pista independentemente, se é morro quebradinha Tô tocando a fornecedora de adrenalina Que faz escapamento parecer turbina Isso é o Vitor na batida Igual arroz ela fica soltinha Se brinconar da pita, o robô grita Bona fonte, balinhos, vem, anima O arroba nós paga no arrasta pra cima E ela arrasta pulando a calcinha Vou te abando colombinha Ela bebe caipirinha Joguei a peita de time e no ombro eu vou Pisar na areia branquinha Só aí eu não quero ser minha Sei que a maré tá subindo e a lancha chegou Ela fez bronze, fez marquinha Fio dental ficou bobinha Chuascão em alto mar, pode paquiajo Noi tá vivendo igual pirata Noi tem ouro, noi tem prata Coleção de namorada, então faz favor Me sinto bem em Paraty com duas no meu jet ski Falando no meu ouvido, pai vai parar de outro Então já que tu quer dar pra mim Quebra a potência do magrin Que eu vou te pegar de ladin Só não vale chamar de amor Famoso e lindo Elas pausam no breque Imagina um futuro prometido Picada de bandido Mas eu tô sem passagem De ler o Zé Polvinho Joga minhas tatuagens Pros pra ter liberdade Noi tá na mera fase Se eu me enjoar da Porsche Subo baixo de Ferrari Rodando na flor da idade Elas querem se envolver Se o brilho fixe rola Tá propício eu te comer Esqueça tudo, tu vai dizer Na euforia, moça, tá louca de MD Partindo PRJ na chave de SP Corri atrás das rota e hoje faço elas correr Hoje a remoada tá uma uva Festinha com as malucas Hoje é havaianas e combão As frose quer fuder, nós te machuca As casada, nós anula E o Cadu que confirma no refrão Tchau, obrigado, forte abraço Hoje é reboada com as danadas do outro lado Nós tá pesado, mas tá ligado Quem não é de verdade é melhor nem colar do lado Tchau, obrigado, forte abraço Hoje é reboada com as danadas do outro lado Nós tá pesado, mas tá ligado Quem não é de verdade é melhor nem colar do lado Tchau, obrigado, forte abraço Hoje é reboada com as danadas do outro lado Nós tá pesado, mas tá ligado Quem não é de verdade é melhor nem colar do lado E aí E aí Minha 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 Obrigado.